E esse empresário de 37 anos deve responder pelo crime de descaminho. Tudo aconteceu aqui na BR-060, de onde a gente fala ao vivo agora. Ele não sobe produtos telefônicos, viu você? Vários produtos eletroeletrônicos. Ele colocou tudo dentro de um veículo de passeio e tentou burlar o sistema, né? Tentou tirar vantagem em cima disso aí. Pra explicar melhor o que aconteceu pra gente, tô aqui com o inspetor da BRF, Lacerda Santos. Muito boa noite, muito obrigado pela participação. Então, que tipo de produtos esse empresário de 37 anos estava tentando trazer aqui pra região? Ele estava aí com uma grande quantidade de produtos, ele autou cerca de 40 mil reais em produtos. Tinha os celulares, tinha aparelhos de GPS, tinha smartwatches, esses relógios inteligentes. Tinha roteadores de sinal de internet. Então, infinidade de produtos eletrônicos, elétricos ali, que ele, segundo ele, tem uma banca, onde ele revendia isso na cidade de São Simão. Essas apreensões aqui na nossa região são bem comuns. Por quê? Aqui é uma das rotas, nós estamos aqui, nós fazemos fronteira aqui com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E é uma das rotas que o pessoal que vai pra Brasília, mesmo pra regiões de Goiás, como é o caso dele, que é pra São Simão, ele tem que pegar essa rodovia aqui pra chegar no seu destino. 40 mil reais em produtos e qual que é o procedimento a ser feito agora com tudo que foi apreendido? Ele não foi preso na hora, ele vai ser ouvido posteriormente pelas autoridades, ele vai responder pelo crime de descaminho. O veículo e a carga foram apreendidos, o veículo é lacrado e é entregue lacrado à Receita Federal, que vai proceder a fazer a multa. E se ele quiser reaver o veículo e a carga, ele vai ter que pagar o imposto que ele não pagou quando ele trouxe pro Brasil e pagar a multa também devida. Tentou sair por cima, pegar esses produtos pra não pagar os impostos e acabar tirando lucro, mas o prejuízo nesse caso deve ser dobrado. Viu-se ver? 40 mil em produtos eletroeletrônicos e ele levaria pra cidade de São Simão, que fica próxima, que é Rio Verde. Volto com você. Obrigado.